Olá amanteigados, entramos na parte mais doce da nossa receita. A gente vai fazer um pavê de chocotone com carinha de mãe. Receita da maravilhosa sem defeitos Ju Ferraz. Bora pra ver o que a gente precisa. A receita é super rapidinha, eu vou precisar de 3 xícaras de leite, uma lata de leite condensado, 6 gemas, meia xícara de maisena, uma colher de sopa de baunilha, 100 gramas de chocolate, esses pra fazer calda, meia xícara de cacau em pó e um chocotone. Eu vou colocar o leite e o leite condensado e a gente vai esperar ele começar a ferver. Na verdade, ele é só fazer as bolinhas e em volta. Enquanto isso, a gente vai preparando o resto das coisas. Isso, a gente vai separar as claras da gema. A gente vai usar só a gema. Uma coisa que a gente vai fazer é colocar... Essa clara você pode fazer um suspiro ou você pode congelar. É o que eu vou fazer. Eu vou colocar nesse vidro, vou colocar uma etiqueta escrito 6 claras e vou colocar na geladeira. Dá pra descongelar e a gente usar depois. As claras eu vou guardar. Agora eu vou misturar a maisena com as minhas gemas até ficar branquinho. E pra ele não virar um maletão, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a temperagem. A temperagem é temperatura. A gente vai colocar o leite que já tá meio quente aqui pra não ter um choque terno. Vou procurar a nossa temperagem. O leite já tá começando a fazer bolinha. A gente vai jogar umas duas conchas pra quando ele entrar, ele não ter problema. Agora, já nessa hora, a gente já coloca a nossa baunilha. E vamos misturar porque ele vai fazer a calda super rápido agora. Eu vou colocar o chocolate ainda quente e vou misturar ele, pra ele derretendo. E a gente tem o nosso creme de chocolate. Os meus dois cremes já estão prontos, ó. Os meus dois cremes já estão prontos. Agora, eu vou deixar ele na geladeira pra esfriar. Então, eu vou colocar um plástico filme. Eu vou cobrir ele tudo pra não formar uma película. E a gente vai tirar quando ele estiver completamente frio pra gente manter. A gente vai tirar o chocotone. E dá... De 500 gramas dá e sobra um pouquinho. Então, a gente vai colocar entre chocolate, chocotone, branco, chocotone, chocolate preto e o cacau em cima, tá? E depois você coloca e serve gelado. Assim, olha que lindo. Agora, a gente vai dar o toque final. Colocando... Olha que coisa belíssima. Vamos lá para o nosso Natal doce. Olha que delícia. Hum... Vamos provar. Antes da gente provar, não se esqueça de se inscrever no canal. Chamar todo mundo. Botar o sinetinho pra saber quando chega vídeo novo. Não se esqueça de ir no site da Dona Manteiga, no nosso Instagram. A gente tem cursos via Zoom. Vem aprender com a gente. E não se esqueça. Se vai ver, tem que ficar na geladeira até ficar geladinha. Provar que é o sujeito certo de servir. Vamos lá. Tcharam. Ó. Aham. Hum... Beijo. 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 Beijo.